Bom pessoal, hoje viemos aqui no Distrito da Guia e vou te dizer uma coisa Não passe mal na Guia sábado e domingo Está sem motorista, está sem enfermeiro e a ambulância está parada E o problema não é dos profissionais, e sim da Secretaria de Saúde e o Prefeito do Paletó Sábado e domingo, só não pode passar mal Ah, demais, se passar mal, bora Não, sábado e domingo, se eu tiver de morrer, eu não vou repito E olha pessoal, eu vim aqui, ver se tinha alguém para ajudar a usar esse veículo Para levar algum paciente para Cuiabá, não tem ninguém O veículo fica parado aqui O que acontece, que muita gente está reclamando, é que chega no final de sexta-feira A ambulância fica encostada lá no fundo Porque não tem motorista para trabalhar sábado e domingo E se alguém aqui da guia passar mal no sábado ou domingo Aí tem que chamar o SAMU Para o SAMU chegar de Cuiabá até aqui, demora até 30 minutos E aí, pode já não ser no tempo preciso para salvar a vida Bom pessoal, estou conversando com o pessoal morador aqui do bairro da guia E uma coisa eu posso dizer para vocês Se você for passar mal, não passe mal no sábado e nem domingo aqui na guia Porque se passar mal no sábado e domingo A guia está abandonada no sistema de saúde Você vai ter que chamar o SAMU e pode demorar para chegar Agora, o que a gente não pode aceitar é esse descaso com bem público Quanto custa esse equipamento? Quanto custa essa ambulância? E ficar parado todo sábado e domingo enquanto as pessoas daqui precisam? É um descaso com a população daqui Já teve pessoas aqui que morreram Porque não conseguiram esperar o tempo de uma ambulância do SAMU Chegar de Cuiabá aqui e buscar esse socorro e levar para lá E a guia está sem motorista Está sem enfermeiro Porque o motorista não pode levar o paciente sozinho Tem que ter o enfermeiro Sabe por quê? Porque a prefeitura não paga os plantões dos enfermeiros E o motorista está de férias A prefeitura de Cuiabá tem que apresentar um motorista substituto Então não tem plantonista Pelo menos nesse mês agora de junho Inteirinho Se a prefeitura não pagar oito meses de plantão atrasado dos enfermeiros E se a prefeitura não contratar um motorista substituto Durante o mês de junho inteirinho Essa ambulância aqui vai ficar parada aqui Vai ficar parada Vai ficar desse jeito E as pessoas que passarem mal no sábado e domingo No distrito da guia A chance de morrer é muito grande Porque até chegar a ambulância do SAMU Se ela não tiver ocupada com outra ocorrência lá perto O distrito da guia vai ter ambulância Vai ter como levar esse paciente para lá Mas não vai usar As pessoas aqui na guia estão abandonadas Pela prefeitura de Cuiabá na área da saúde Bom, eu estou aqui com a senhora Vanilza Ela mora em frente Em frente Mostra lá Sem filmar de diferente não Em frente Lá a ambulância Aqui é ela Em frente O posto de saúde Os profissionais são bons São educados Quando a senhora precisou Ajudou Graças a Deus na hora Mas sábado e domingo A senhora não pode passar mal O sábado e domingo Não, nem Deus Onde deixar Não passe mal O sábado e domingo Nem Deus Onde deixar Porque aqui do jeito que está Nesse mês, por exemplo Enquanto a prefeitura não resolver A senhora viu que a prefeitura gastou um dinheiro com o drone? Verdade A senhora viu? Aquele negócio dos aviãozinhos voando Por que que não paga os profissionais aqui Em vez de gastar dinheiro com essas coisas? Porque precisa, né? Quem está trabalhando é porque precisa Eu não tenho que queixar Porque a Juliana Para mim Ela é uma excelente pessoa A Juliana é a coordenadora É Atende super bem Muito bem E também não tem que queixar de enfermeira Enfermeira Agora sem pagar Como que vai trabalhar? Agora aí é diferente Porque como que vai comer, beber, né? Ó Pessoal O que a gente está pedindo aqui para a dona Vanusa É Apesar da brincadeira de pedir para a senhora não passar mal É que seja conscientizada a população da guia Enquanto o prefeito do Palitó Não pagar os servidores que estão aqui há oito meses sem receber Enquanto esse prefeito Não contratar um motorista plantonista a mais Aqui só tem dois E um está de férias E o outro não está podendo atender Poxa, você precisa E ainda que não tenha enfermeiro Não dá para levar Então você precisa o seguinte Que paga os enfermeiros E era importante que contratassem mais motoristas Para poder fazer revezamento Verdade Senão o motorista não vai aguentar trabalhar todo dia, né? É Tá bom? Porque o pessoal entende muito bem Graças a Deus Aliás, para nós aqui Que já precisamos, né? Você vê, eu passei mal aqui O atendimento é bom O problema é que sábado e domingo vocês estão desamparados É verdade Ó É assim que tem que cumprimentar agora Porque a gente não pode mais dar a mão Tá bom? Tudo é bom para vocês Obrigado O atendimento é bom? Não, o atendimento é bom O atendimento é bom, você está vendo? E agora eu não sei como Vocês gostam dos enfermeiros Ambas as partes Tá vendo? Isso é bom Só que eles estão sem receber os plantões há oito meses Mas é Oito meses sem receber o salário do plantão Eu não tenho o que reclamar deles O atendimento deles Dos enfermeiros Que é a Sudênia A chefe Juliana O Ricardo Eles são ótimos médicos Tá vendo? Os profissionais são bons Agora como se diz Eu sou um profissional Eu sou um eletricista Se você não receber Não, mas eu sem ferramenta E sem receber Como que eu posso trabalhar? Sem receber e sem minha ferramenta É a mesma coisa Eles estão aqui para atender a gente E eles atendem muito bem Só que o seguinte Isso aqui O problema não é eles É a prefeitura É a prefeitura que não paga, né? Infelizmente temos um prefeito dessa qualidade Olha só Vou deixar aqui para vocês o que está de problema Só está Um motorista está de férias O motorista está de férias O outro motorista Ele não pode trabalhar todos os dias E sem enfermeiro Ele não pode transportar o paciente Não pode O motorista não pode transportar sem enfermeiro E os enfermeiros têm oito meses Que não recebem o plantão Vocês viram o negócio do drone? Da prefeitura gastando dinheiro com o drone? Eu assisti, eu assisti Você viu? Eu assisti Eu vi também Você não acha que em vez de gastar o dinheiro com o drone Não poderia pagar os enfermeiros? Sim Correto Correto Esse também eu comento sempre aqui Eu vi ver de ficar Daquela altura que ele estava sobrevumando Tem uns carros daquele De jogar não sei o que na rua Só que ele lá naquela altura lá Faz o fumacê E é bem mais barato Não é 840 mil E paga o pessoal Que está trabalhando Aí por isso que eu falei Eu admiro muito o seu trabalho Eu sou seu fã Eu vou falar a verdade O Abílio lá Vai batalhar por nós Obrigado E se ele for candidato de novo Voto de novo nele Para ele ficar lá Fica em muito sentido Chato Chateado mesmo Com aquele Misael Galvão Ele era lá do Shopping Shopping Popular Shopping Popular Era um cara humilde Eu sempre comento isso aqui Meus amigos Um cara humilde E eu falei Eu vou votar nele Depositar toda a confiança dele Depois que ele entrou lá Transformou Mudou o cara Ó Nós devia ter um médico De plantão De sábado e domingo Importante Importante Motorista De ambulância Quantos minutos Que vocês gastam Para ir para o acento de Cuiabá? Trinta Trinta minutos Trinta minutos Se você estiver passando mal Trinta minutos é tempo É muito tempo Né? Olha só pessoal Eu quero agradecer eles aqui E pedir mais uma vez Não passe mal Sábado e domingo Tá? Não passa mal dia nenhum Mas sábado e domingo Principalmente porque aqui Não tem ninguém para ajudar Tá bom? Não Sábado e domingo Se eu tiver de novembro Tá bom De feitura de Cuiabá Toma providências Providencie motoristas de plantão Enfermeiros Para poder atender Distrito da Guia Durante os finais de semana Porque as pessoas Sovem problema de saúde Todo dia Elas não podem só Esperar de segunda a sexta Para passar mal Nós precisamos Disso aqui Ajudando a população da Guia É um distrito Não esquece do Distrito da Guia não Pessoal Não esquece do Distrito da Guia Não esquece do Distrito da Guia